Só pra deixar claro, a gente está trabalhando sério, beleza? Começou a zoar, a gente vai começar a quicar. Depois não adianta chorar, beleza? Eu não tô apresentando a porra dos consoles aqui. Se emocionou, dá uma seguradinha aí. Começou a zoeira, eu vou começar a quicar sem dó. Só que eu não vou mais quicar por usuário, eu vou quicar IP. Beleza? Eu vou começar a quicar por IP. Respeita o meu trabalho, que eu não atrapalho o seu. Sega CD. De R$2.300 por R$2.000. É só colocar o Megão aqui, irmão. Ó, agora eu sei que o Júlio treme. E eu sei que o Gabriel treme. Presta atenção. Tem um desse. Certo? Tem um desse. E antes disso, tem uma caixa de BIS aqui. Se fizer o ONS por R$1.800, eu levo. Eu também. Eu também. Não vou mostrar o que é R$3.500. É comprar totalmente no escuro, R$3.500. E eu garanto que nenhum de vocês tem o que está aqui dentro. Alessandro Muniz. Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Comprou aqui em cima? Não. Foi embaixo. Foi depois. Foi depois. Mostra para a galera ou não. Tem fonte. Tem fonte. Tem cabo. Tem um controle feijão da SNK. Só que daí é mó ruim jogar de um só. Começando com o desenho. Tem dois. Lá e Lê. Tem um cartucho desse. Esse tamanho é cartucho. Churro. 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 É uma Consolized. O que é uma Consolized? A Consolized, você vai jogar os jogos do Fliperama. Esse cartucho é um 151. Ele é da Second Impact e da Gamescare, sem uso, com dois controles feijão, mais o cartucho de 151. Case dourada com película, nunca foi tirada. E aí, como regra da live, Alessandro confirma ou desiste? Dois segundos para confirmar, hein? Obrigado, senhor. Desiste, adorado. Jesus, confirma ali, irmão. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui o que mais. Alessandro Muniz, estou procurando o Confirma dele. Não, 3,5. Eu estava pensando. Boa, parabéns, Alessandro. E, ó, confirmou totalmente no escuro. Comprou uma caixa de bis no escuro aqui, irmão. Aí, sabe como você vê? Você vê a quantidade de cara que compraria, que confia no bagulho. Beleza? Se fosse bis, se você está achando isso, é bom também. Nunca comprei na live, só na loja. Manda um salve lá, é sempre bom. Beleza? Manda lá, fala, ó, estou mandando meus dados aqui, porém eu vou retirar na loja. Tem interesse num Siris X? Não, mano, não tem, tá bom? A gente só está nos dois últimos consoles aqui. Beleza? Vamos lá. Só de feijão já está de barriga cheia. É isso. Neo Geo CD. Serial batendo. 2,7. Está lendo até disco de Maquita. E eu pego o COF94 e coloco aqui. Estou louco? Caralho. 2,7 com o COF. Passou. Isso aí. Isso aí. Mano, põe nome e sobrenome, que eu não sei seu nome, velho. São... Põe nome e sobrenome, por gentileza. Para você ter um fliperame em casa... Neo Geo AES. A Erika não deixa entrar uma caixa desse tamanho lá. Não é de fita, não é de só pôr pra fita. Sete mil reais. Sete mil reais. Ou... Sete quinhentos com o jogo do Samurai.